Boa noite, essa tarde do primeiro dia do Fica 13 contou com quatro oficinas e dois portfólios comentados. Mesmo com aquela chuva que ele se iniciou no princípio da tarde, não atrapalhou os nossos serviços e conseguimos um ótimo público aqui nessa tarde no prédio 13. Destaque para a oficina Hip Hop Mix, ministrada por Eduardo Sô, resgatando os passinhos ali dos anos 60, 70 e 80. Foi bem legal, bem produtivo, sucesso de público. O outro destaque vai para a oficina Experiência Analógica e o Artesanato Digital, ministrada pela galera do estúdio Chá Gelado. Agora pela noite, vamos ter três oficinas e duas palestras, dando destaque para a oficina de Roberta Lucchini, que vai falar de técnicas teatrais de presença de palco e desinibição. Além também do portfólio comentado por Paula Pimenta. É isso aí, vamos ver como vai ser a nossa primeira noite de Fica 13. Para o estúdio, Guilherme Amance.